E aí eu poder reportar, ó, na minha solução, sei lá, 85%, 90%, que é uma taxa de engajamento altíssima para uma grande empresa. O pessoal terminou o curso. Caralho! 85%, 90%? É porque eu sou cobrado por esse número. Eu sou cobrado por esse número. Não adianta eu vender e falar, porque a empresa me avalia. Ela fala, pô, sua solução aí ninguém está acessando. Então eu tenho que usar gatilhos mentais também dentro de uma solução educacional para o cara poder ir até o final lá do conteúdo e ele aprender de fato, porque o que a empresa, o que eu estou vendendo é resultado de negócio. E talvez se eu ainda estivesse nesse mindset de fugir da escassez, esse sentimento de fuga, talvez eu teria cometido, continuaria cometendo decisões erradas e talvez eu teria desistido de continuar na empresa porque ainda não tinha chegado lá. Esse lá que é o problema. Cara, quando eu flexibilizei isso na minha cabeça e falei, cara, não é isso. É assim, você está progredindo? Estou. Está indo no ritmo legal? Estou. Você está feliz com o que você está fazendo? Estou. Maravilha, então você não tem problema. Só faz mais disso, entendeu? Bom dia, meus amiz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje tivemos um... Tivemos, não. Teremos. Um convidado que veio aqui especialmente, chegou quase de avião, quase de avião para o nosso podcast. O cara que é bravo. O cara, a gente vai falar do milhão, de como ele ficou milionário, mas é o cara que... Milhão dele hoje, o jogo de sete dígitos dele é a folha de pagamento. Mas... E o cara chegou aqui, vocês sabem, né? Normalmente eu chego, apresento aqui o cara, falo o nome, cargo, o cara já meteu um carteiraço. Já chegou hoje. Não foi isso. Já meteu aqui, ó. Aqui está a minha bio. Eu cheguei. Caralho, o bicho é brabo, hein? O bicho é brabo. Bom, vou chamar ele aqui, daí eu falo a bio, né? Daí eu falo a bio. Nilson. Nilson Figueiredo, mano. Beleza. Bem-vindo. Nos conhecemos no Mastermind, né? Mastermind, cara. A gente vai falar sobre isso, né? Ambientes, né? Ambiente, ambiente. A importância do ambiente. É, com quem você está conectado. Estou te amando faz tempo, finalmente conseguimos bater a agenda. Cara, importante é outra coisa, né, meus amigos? Mas, vamos lá. Deixa eu ler aqui, né? Eu gostei do Nilson, né? Porque aí é como o pessoal chama, né? O Nil, o Nilson, né? Esse negócio de Nilson Figueiredo, aí é muito formal, né? Tu botou aqui, ó. Nilson Figueiredo, CEO e cofundador da Revo. Isso aí. A Revo, que depois tu vai falar o que que é, mas, infelizmente, mudou de nome, que antes tinha um melhor nome, né? Chamava Leo, né? Que você falava que era Leo. Exatamente. Eu falava que era Leo, né? Mas Leo Learning. E cofundador também da Ante Escola. Um dos... Ele botou aqui como ecossistema de educação para empreendedores digitais. Mas, vamos falar real, um dos maiores masterminds aí do Brasil. É, acho que é o jeito de... Tá, é o jeito melhor de te falar, inclusive. Tá bem, tá bem. Vou te contratar como cópia aí. Porra, muito melhor. Ó, vamos lá. Graduado em Sistemas de Informação pela Unicamp, Mestre em Gestão Empresarial pela FGV e MBA Internacional pela Ohio University. É. Atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia e educação e já foi executivo na IBM, onde liderou equipes com centenas de pessoas e tem ampla experiência em liderança, gestão, inovação e processos. Também atua como mentor de outros empreendedores nos temas de gestão de equipes de alta performance, liderança e estratégias de growth. Isso aí. Caralho, o cara é brabo, hein? Ó, já aproveita, já segue o cara aqui, já vamos botar o arroba, arroba, new__figueiredo no Insta e no LinkedIn, né? O cara é corporativo também tem... Tem que ter LinkedIn, né? Tem Nilson Figueiredo lá. Exatamente, exatamente. Mas, cara, vamos lá. Dado o carteiraço, o pessoal já viu, caralho, o cara é brabo. Parece até que com tanta coisa foi ter uma história muito de sucesso para contar. Acho que eu vou contar o que não deu certo por muito tempo. Acho que isso que é o valor, hein? E tem também, tem o que tu faz nas horas vagas, né? Vou até pedir para a nossa produção fechar a câmera nele, que é o nosso amigo, que é cosplay do Felipe Miranda, da Empiricus. Então, nas horas vagas... Esse aí eu já larguei faz tempo, viu, cara? Estava vendo os vídeos dele aí, eu falei, nossa, nada, está acabado, cara. Você me falar isso também, eu acho que eu estou um pouquinho mais conservado, vamos dizer assim, né? Isso aí era em 2018 e 2019, quando a gente se conheceu, mas, porra, vi um vídeo, cheguei e, cara, está ruim, mano. Está ruim? Está ruim? Ai, ai, ai. Mas, Nilson, vamos lá, mano. Me conta. Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Beleza, vamos lá. Foi em 2020, então, no início ali da pandemia, recente até, se você for pensar, né? E eu estava com 37, 37, é, 37 ou 38 anos por ali. Eu não estou evitando falar muito da idade, vamos falar do ano que aconteceu, mas foi... E aí você vê, né? De vez em quando eu vejo o pessoal fazendo muito rápido, né? No meu caso, eu acho até que, se você for analisar, claro que a gente não está invalidando o mérito de ter feito, né? Sim. É, porque quanto antes melhor, mas ainda assim, eu acho que perante as histórias até do marketing digital, eu acho até que eu fui tardiamente, né? Aham. Mas ainda assim, vamos lá, 2020 e foi quando a minha participação na empresa, o meu equity, né? Porque a minha história foi muito, eu vou falar um pouco disso, foi muito baseado em equity em empresa, em participação em empresa, foi quando a gente conseguiu atingir ali um valuation e eu também documentei um pouco melhor a minha parte, que é um pouco que eu posso contar aqui ao longo aí da nossa conversa hoje, né? Boa, muito bom, muito bom. E já vamos entrar mais, vamos entender o que tu faz hoje, além da antiescola, que eu acho que o pessoal conhece muito, mas na Revo também, antes disso, precisava só fazer, agradecer os patrocinadores, pessoal que paga a conta, né? Pessoal que paga a conta. É o que eu sempre falo nesse podcast, ainda vamos chegar no nível de ter patrocinadores, patrocinadores milionários, hoje sou eu que pago a conta, então eu boto as minhas empresas aqui para aparecerem. Então, nosso primeiro patrocinador, eu queria agradecer a Movement, agência de lançamentos, fazemos lançamentos, mentorias e consultorias, lançamentos para o pessoal que já tem audiência, vai fazer lançamento acima de um milhão, e mentorias e consultorias para o que já tem equipe, ou quem está mais no começo. Se você quiser fazer um lançamento desse nível, chama a gente lá no Insta, aproveite e me segue aí, arroba leossoares8s, já falei do Nilson aí, me segue aí também, segue o Segredos dos Milionários PDC no Insta, e o que mais que tem que falar? YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, e se está ouvindo no Spotify, se inscreve aí para receber as notificações. É isso aí, esmaga o botão do like e assine você também. Cara, é YouTube, mano. E o nosso segundo patrocinador, Milhas Lucrativas, não sei o que tu conhece, faz tempo lá, desde o começo, desde o primeiro milhão. Desde os primórdios. Exatamente. Posso falar, eu vi isso quando tudo isso era mato, hoje o Léo está aí, mas eu pude participar desde o início, isso é legal. Exatamente, exatamente. Primeiro curso, Milhas Lucrativas, que a gente lançou, eu lembro que eu estava no Mastermind lá em Cotia. Que a gente estava, a gente estava junto, é. E aí foi, acho que foi num sábado, e eu precisei sair, porque a gente ia abrir o carrinho, foi no sábado ou no domingo, eu já saí para abrir o carrinho. Esses caras que não tem gestão na equipe, precisa sair dos eventos que eles estão, para poder fazer uma entrega. Mas enfim, uma hora a pessoa aprende, uma hora a pessoa aprende. Porra, 2019, não tinha nem equipe. Estava conversando, estou brincando. É que eu não podia aproveitar, não, podia deixar passar aqui o parênteses, mas... Era assim, a equipe era eu e o nosso. Eu, eu, exato. Tinha mais uns três ali, porra, mas eram bons tempos assim, que era quase que faturamento é lucro, e lucro é dividido por dois. É, fica boa, né? Bons tempos, bons tempos. Mas, só complementando as milhas lucrativas ali, pode botar ali, produção, bota na tela ali, dá aquela moral. Então, a gente tem cursos, né? Ensinamos as pessoas a ganhar dinheiro com milhas, viajar de executiva, viajar de econômica, às vezes sem gastar nada, dependendo dos gastos do cartão. Entrar em sala VIP, ter os melhores cartões. E agora, estamos com um novo produto, Nilson, que é o seguinte, o que que ia acontecer? A gente fazia o curso, e aí via que a galera com grana mesmo não queria comprar o curso. Não queria fazer o curso. Falaram, não vou fazer o curso, não tenho tempo. E aí, a gente entrou nos, entramos nos masterminds bons também, os caras com muita grana, e aí que os caras começaram a falar, pô, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim. A gente conversou, ah, beleza, vamos fazer. Aí, criamos um serviço, criamos um serviço, dois serviços na real, gestão de milhas premium, e o concierge black, onde a gente executa tudo que a gente ensina pro cara. Então, se você é um cliente de alta renda, gasta mais de 20 mil por mês, tem interesse que a gente faça a gestão das suas milhas, chama lá no Insta também, que eu te dou o direcionamento. Boa. Beleza? Boa. Bora pra cima, então? Bora, bora. Jabá feito. Vamos lá, jabá feito. Vamos lá. Cara, vamos falar do que primeiro? Vamos falar da antiescola. O que que a antiescola faz? Tá, antiescola. A antiescola, ela é uma escola de negócio, né, voltada pra empreendedores, principalmente. E a gente começou até com foco muito no digital, mas agora a gente já tá ampliando esse leque e a gente tem cursos, capacitações lá pro empreendedor, né, então a gente fala muito de gestão, de marketing, de vendas, como criar processo, fazer a tua empresa escalar sem você escalar o estresse, conseguir dormir, né, ter sanidade mental. e também virou tudo um ecossistema. Então, quando, né, o próprio Léo aqui já participou com a gente no grupo, né, que a gente tem um clube lá, assim como outras escolas de negócio tem um clube. E por que a antiescola? Porque todo mundo me pergunta do nome, né, claro que existe uma provocação com o nome, né, a gente quis criar a polêmica com o nome antiescola, mas, na verdade, assim, não é que a gente é contra a educação, não, porque a gente é uma empresa, aliás, eu tenho duas empresas de educação, né, a Revo e a antiescola, que depois eu já falo da Revo também. Mas a... Por que do nome, né? Então, a gente percebe as escolas de negócios tradicionais que tem por aí, o que você tem é um acadêmico, né, que nunca teve empresa, né, dando aula de administração, dando aula de como é ter uma empresa, só que ele, de fato, nunca teve uma experiência comprovada de criação de empresa, nunca foi, nunca passou na pele o que é empreender. E aí, dito isso, a gente falou, e se a gente criasse uma escola de negócio que fosse feita só por empreendedores, que estão no campo de batalha, que estão empreendendo, né, ou que já foram bem-sucedidos também, tanto faz, e que eles pudessem passar esse conhecimento adiante de empreendedor para empreendedor. Então, por isso que a gente está sendo a antiescola, não porque a gente é contra, mas porque a gente faz ao contrário. Então, lá não tem sala de aula, não tem professor, na verdade, é o próprio empreendedor, são os empreendedores do ecossistema que trazem o que está funcionando. E eu percebo o seguinte, o mercado está muito dinâmico hoje, então, o que funcionava há um, dois anos atrás, né, você lembra disso, fórmula de lançamento, quando você fazia lá atrás, era maravilhoso. Saudades. Saudades, né? É, saudades. E aí, aquela época, quando não tinha se profissionalizado muito ainda, né, a coisa vai se profissionalizando, então, as táticas que funcionavam há três, quatro anos atrás, agora já não funciona mais. Então, se isso vai virar um curso, vai virar um livro, é porque já passou do ponto. Então, você escutar, é quase que um insider information, né, escutar de outros empreendedores, nesse ambiente, o que ele tem feito, quais são as estratégias que estão dando certo agora, isso tem muito valor. Então, foi nisso que a gente pensou e vislumbrou a ideia. Claro que a gente já estava, somos em quatro sócios, né, e os sócios já participaram de mastermind, eu já te conheci em outro mastermind. Então, começou com uma ideia de mastermind, mas a coisa evoluiu para uma escola de negócio. Então, hoje tem um produto que é só imersão, capacitação, né, que tem início, meio e fim, mas se você quiser, está no ecossistema, também é um outro produto que é o que você falou muito bem, é o mastermind aí que está com essa hype toda e a gente está muito orgulhoso de ter provocado isso e o mercado é engraçado porque quem critica o nome, normalmente, não é empreendedor. O empreendedor, quando ficou sabendo disso, falou, cara, que ideia foda, eu quero estar perto desses caras e aí a escola foi crescendo. A gente começou em 2020, inclusive. Sim. E hoje já, né, três anos de vida, vai fazer três anos e a coisa está voando, né, 180 empreendedores já no clube, então a gente está muito feliz aí com essa conquista, né? Caralho, tem gente pra caralho, mano. É. Porra, está grande. Está grande. Uma grana boa, então. Mas a tua grana e o teu expertise, vamos lá, vamos... E isso eu acho importante falar, cara, porque, assim, tu até falando, ah, bati o primeiro milhão ali em 2020, que se a gente for olhar no marketing digital, foi tarde, né? mas tu tinha construído um ativo gigantesco antes, né? Que é a Revo. Hoje é a Revo, antes era a Leo Learning. Perfeito. Mas tu já tinha uma empresa muito sólida, sei lá, acho que centenas de milhares de reais de folha de pagamento, clientes muito grandes, ou seja, isso só... O milhão só migrou pra tua conta pessoa física mais tarde, mas tu já tinha um ativo muito grande. Que é até diferente do que tem na maioria do marketing digital, né? A galera vai... Qual que é a maioria? Cara, vai dar um boom, a gente estava até falando de um cara lá que a gente participava de uma semana, cara, deu boom... Deu boom... E depois caiu. É. Não consegue se manter, eu não digo nem financeiramente, mas profissionalmente, como uma empresa, numa crescente, e vocês fizeram isso na Revo, né? O que é a Revo? O que é a Revo faz? Tá, vamos lá. A Revo é também uma empresa de educação, só que a gente está no nicho de educação corporativa, né? Então é B2B, é um negócio onde a gente vende para grandes empresas, grandes e médias empresas. E onde a gente... Basicamente assim, a Revo é quando uma empresa tem um desafio de... Que está envolvido com... A gente chama de aprendizagem, né? Mas vamos colocar em termos mais práticos. É treinamento. E aí a gente atende grandes clientes. Então vou falar, uma empresa de celular, que ela tem 15 mil vendedores espalhados pelo Brasil. Então ela fala, cara, eu preciso treinar todo mundo com o mesmo padrão. Então um vendedor que está no Nordeste do país, ele tem que falar a mesma coisa de um cara que está no Sul. Então como é que eu faço isso de forma massificada? Então a gente começa desde uma consultoria, onde eu vou entender como eu vou treinar esse vendedor. Então são algumas entrevistas que a gente faz com clientes. A gente tem consultores na Revo. Vai montar essa estratégia de treinamento, né? De aprendizagem. E a gente vai construir isso muitas vezes de forma digital. Ou seja, a gente vai construir como se fosse um infoproduto. acho que o jeito fácil de falar é eu faço um infoproduto para grandes empresas. Acho que foi o jeito que alguém me falou assim, ah, o Nilson faz... Cara, ele falou tudo isso aí difícil para dizer que ele é um infoprodutor de grandes empresas. Acho que é um jeito fácil que me qualificaram. Eu falei, pô, funciona. E aí a gente monta esse treinamento digital, só que o grande ouro ele está não só na entrega da solução, porque, por exemplo, pessoa física, você vai vender alguma coisa por essas plataformas de infoproduto? Vamos combinar. Tanto faz se o cara entrou... Você vendeu, mas tanto faz se o cara foi até o final do curso ou não. Tudo bem que tem gente que se importa genuinamente com isso, mas para todos os efeitos, o que o pessoal pensa? Ah, o cara é pessoa física, ele já pagou o curso, agora é ele que tem que ter a autodisciplina. Um abraço que amigou. Um abraço aí. Já estou com o meu dinheiro. É, agora você faz o curso aí. No meu caso, enquanto Revo, por a gente ser B2B corporativo, não, a empresa me avalia pela qualidade se eu estou conseguindo fazer os funcionários fazerem aquele treinamento. Então tem todas umas táticas até de gatilhos mentais que a gente leva para dentro de curso online, que aí é uma outra conversa, quando vocês quiserem a gente fala sobre isso, mas a gente tem a missão de engajar o maior número de funcionários daquela empresa e o funcionário acha que é uma solução do RH deles, porque vai com a logo da empresa e tudo mais, a gente cria essa solução e aí provavelmente eu vou entregar no celular daquele funcionário e aí eu vou gerar o dado disso tudo. Então, por exemplo, hoje eu consigo dar um BI para a empresa dizendo assim, cara, aquele exemplo que eu dei do vendedor do Nordeste e o vendedor do Sul eu digo assim, cara, o teu cara do Nordeste está errando em portfólio de produto, é onde ele está errando mais. Por quê? Porque ele está fazendo uma espécie de um curso ali comigo, apesar de eu não chamar de curso, e ele vai respondendo algumas coisas. Então eu vou traqueando, vou metrificando tudo que ele está respondendo e eu vou vendo onde que está o gap dele de conhecimento e onde que a empresa tem que trabalhar naquele cara individualmente ou naquele grupo, naquele cohorte, naquele recorte de pessoas. Ou eu faço isso, então, por exemplo, o cara do Nordeste está errando em portfólio, já o cara do Sul está errando em negociação. Então eu consigo dar essa inteligência de volta para a empresa para a empresa poder fazer um trabalho ali mais granular ali em cada caso, né? Mas é tudo, desde a ideia da solução, como é que eu vou engajar esse cara e aí não adianta eu só fazer um cara olhando para a câmera passando conteúdo, porque isso com grandes empresas não funciona, eu tenho que usar estratégias de game, eu tenho que usar estratégias muito mais elaboradas para o cara realmente ter a vontade, né? Às vezes eu chamo de série, eu não chamo de curso, então o cara faz uma websérie interativa, tem uma carinha Netflix também, então assim, ninguém está falando que ele está fazendo um curso online, não é um curso online, ele está, cara, eu estou aprimorando o teu conhecimento, é uma coisa legal, então tem que usar outras estratégias para o cara de fato ir até o final, né? E aí eu poder reportar, ó, na minha solução, sei lá, 85%, 90% que é uma taxa de engajamento altíssima para uma grande empresa, o pessoal terminou o curso, caralho, e aí, é porque eu sou cobrado por esse número, eu sou cobrado por esse número, não adianta eu vender e falar, porque a empresa me avalia, ela fala, pô, sua solução aí ninguém está acessando, então tem que usar gatilhos mentais também dentro de uma solução educacional, para o cara poder ir até o final lá do conteúdo e ele aprender de fato, porque o que a empresa, o que eu estou vendendo é resultado de negócio, por acaso, meio, a ferramenta para chegar no resultado que eu entrego é treinamento, né? Então, mas assim, dei toda essa volta para dizer que eu faço infoprodutos para grandes empresas, é isso aí. Muito bom, cara, pô, isso aí foi, eu fiquei pensando aqui. Tá, e aí, como é que hoje é a estrutura de vocês? Quantos funcionários? a Revo, hoje a gente está com 220 funcionários, 220 funcionários. Você tem que ter botado isso na bio, no carteirás, pô. Ah, é, não, é que vai mudando, né, cara, mas obrigado, vou atualizar essa bio, talvez já está um pouquinho, vou ter que botar os números, vou botando 220 funcionários na Revo. 220 funcionários e 180 membros na escola. na escola, perfeito, obrigado. Eu te falei que eu vou te contratar como igual, acho que até o final desse episódio você vai fazer uma consultoria para a gente. E a gente vai vendendo. Não, tem razão, 220 funcionários e, cara, foi uma jornada e tanto, né, a gente está com 10 anos de empresa, tanto que eu acho que até tem uma parte legal dessa conquista aí do sucesso, né, que a gente está conversando aqui, até para quem está nos ouvindo, eu acho que tem muito aprendizado, porque a Revo, para chegar nisso, ela demorou, a gente precisou amadurecer muito, a gente tomou muita porrada e várias vezes eu pensei em desistir. E aí é interessante porque, assim, a coisa foi vingar mesmo ali pelo oitavo ou nono ano, tudo bem que a gente estava fazendo cada vez mais, melhorando, melhorando, só que parecia que a gente estava andando de lado com os erros que a gente foi cometendo e tudo mais e a coisa tracionou e quando tracionou, sabe aquele negócio que você não consegue segurar mais, né? Então, percebe o seguinte, eu acho que ali, quando eu estava pelo sétimo ano de empresa, cansado de fazer bater, bater na mesma tecla, bater na mesma tecla, eu cogitei olhar para o lado, né? Eu cogitei ver outras coisas e aí a minha sorte, eu acho que até por estar naquele Mastermind que você lembrou bem e estar perto de algumas pessoas, eu ouvi alguns conselhos e um dos conselhos que é muito interessante que o pessoal não fala foi eu ter feito terapia e veio de um deles lá do nosso Mastermind, né? E na terapia, eu percebi o seguinte, cara, o fato de eu olhar para o lado é porque eu fiquei cansado e eu queria muito esse tal milhão, essa coisa do milhão era perigosa, tá? Porque, olha que engraçado, hoje eu não fico pensando muito nisso, mas naquela época eu tinha que ter um milhão, eu tinha que ter um milhão, eu tinha que ter um milhão até os 40, eu tinha que ter um milhão até os 40. Cara, isso, para quem está nos ouvindo aqui, aprende uma coisa, isso pode ser, eu acho que me induziu muito a erro, acho que toda vez que eu, acho não, tenho certeza, tá? Estou falando acho aqui, mas eu tenho certeza. Toda vez que eu tentei acelerar esse processo e colocar uma meta temporal, o que eu ficava fazendo? Todo o dinheiro que eu ganhava, cara, aquilo ali, não, mas agora eu estou mais perto, agora eu estou mais perto, agora eu estou mais perto, agora eu estou mais perto. Isso fez com que eu tomasse decisões ruins, decisões erradas, e eu poderia ter cometido o maior erro da minha vida, que é ter desistido da Revo no sétimo ano, né, ali, porque eu não estava vendo, eu estava ganhando bem, não é esse o problema, mas eu não estava vendo que a coisa ia vingar. E aí, foi o ponto assim, cara, mas você não está no caminho certo? Tá. Você não está se aproximando mais do teu objetivo? Tá. Então, por que você está focado tanto nesse? Porque essa é a grande questão, se você fica muito focado nessa, ó, meu primeiro milhão, meu primeiro milhão, tanto que assim, hoje, é até bom, o valuation da empresa tem que até fazer conta aqui, não sei dizer quanto que é o valuation, mas, porque eu vou falar, pô, a Revo pode valer X, pode valer Y, depende de quem está querendo comprar na ponta, e dependendo desses números, é um valor muito mais, então percebe, acho que a minha limitação de visão, a minha visão limitada, melhor dizendo, com relação a, o que eu estava construindo, ela é perigosa, ela poderia ter me induzido a um ponto de querer procurar outra coisa, de querer um caminho mais rápido, e é quase que aquela imagem, não sei se você já viu, é famosa na internet, que alguém está cavando, assim, lá está cavando, está cavando, está cavando, e aí o cara está quase desistindo, mas tem tipo uma, a mina está logo ali, sabe, só falta ele cavar um pouco mais, e aí eu percebo, assim, uma coisa que eu aprendi, que é assim, às vezes essa ansiedade pelo tempo, ela é muito perigosa, porque às vezes você está quase chegando lá, né, e você só precisa descansar, você só precisa colocar sua mente em equilíbrio, ter uma boa inteligência emocional, porque você está fazendo certo, é só você fazer por um pouco mais de tempo, e às vezes, você nessa pressão por resultado muito rápido, poderia ter chegado muito antes, mas eu cometi vários erros, de querer acelerar isso, de testar empreitadas em paralelo, de não dar foco, que aí eu percebo o seguinte, pô, se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse trocado, pô, eu terei abdicando de hoje uma coisa muito interessante, que ainda nem parou, né, nem parou, a gente está seguindo por aí, e sei lá onde isso vai dar, então, percebe que às vezes a ansiedade para você ter, e até quando eu comentei, né, na minha bio aí, que eu passei pela IBM, então, tive uma carreira, diferente de muita gente que já começou empreendendo, eu acho que é uma grande vantagem, até do meu conteúdo lá na Antiescola, é porque eu passei por uma multinacional por muito tempo, né, eu segui carreira, primeiro momento, na IBM, que foi uma grande escola de gestão, de processo, e isso eu consigo transmitir agora para os empreendedores, que não tiveram essa vivência, de uma grande empresa, que é muito madura, até referência nesses assuntos, né, então, aprendi muito como usar, como liderar grandes equipes, né, na própria IBM, meu último desafio, já tinha 180 pessoas, com seis gerentes se reportando a mim, né, eu já tinha um cargo de executivo, antes de eu começar a empreender, e aí eu já conto a história de como eu comecei a empreender, com o meu atual sócio lá, o Richard, na antiga Lio, que agora é Revo, né, mas, é, tudo isso começou, claro, você quando é funcionário, apesar de não ter um salário ruim, eu já estava fazendo conta de quanto demoraria para eu chegar naquele um milhão, né, e o problema é que todo educador financeiro te fala, ele fala assim, ó cara, vai guardando que, sei lá, você põe na planilha lá, daqui a 20 anos você chega, Sim. Só que, eu não recomendo esse caminho, porque você, essa coisa, o dinheiro, ele acaba tendo um valor muito, muito significativo na tua decisão, então, às vezes você querer arriscar 100 mil reais, você não vai arriscar, porque você vai pensar assim, pô, já estou, né, sei lá, falta que seja 400 mil para eu chegar no meu primeiro milhão, se eu vou investir 100, eu ando para trás, é, eu vou dar essa ré, o que é ruim pensar assim, né, porque você fica muito focado no número em si, e a estratégia em si, ela se perde um pouco, né, e eu estava falando daquela questão da terapia, só voltando um pouco, porque, eu só fiz uma análise, nada mudou no meu entorno, olha que interessante, assim, a empresa era a mesma, a equipe era a mesma, só que eu tinha perdido, eu estava me perdendo assim, falando, ah, estou tomando muita porrada, a gente não está dando, não dá certo, não dá certo, só que eu estava me aproximando do meu objetivo, então, não é que eu não estava andando para frente, eu estava progredindo, eu só não estava progredindo com a velocidade que naquela época eu gostaria, e esse é o perigo, né, e esse é o perigo, e aí eu fiz essa análise, né, fui fazendo esse trabalho, né, até por causa de uma questão familiar e tal, que meu pai faleceu muito cedo, né, eu estava com 15 anos, e aí, foi um pouco dos motivos aí que eu, que eu também aproveitei para trabalhar isso na terapia, que eu tive que ficar adulto muito cedo, né, então, por isso que eu cresci muito rápido na IBM, eu tinha muita fome por crescer, fui fazendo muito, fazendo muito, fui crescendo, só que eu falei, cara, essa carreira de multinacional, naquela época fazia sentido, né, um pouco mais para trás, hoje em dia, você vai trabalhar muito para pôr com o resultado, então, eu tive a ideia de empreender na Lio, e eu percebi o seguinte, esses 10 anos, né, eu falei, cara, que história legal, só que eu não consegui olhar para os 7 anos que já tinham se passados, e reconhecer essa história de construção, para mim, eu estava achando que eu não estava, não estava conseguindo, por qualquer que seja o motivo, a gente analisa, ah, não veio, não veio, não veio, então está ruim, pelo contrário, eu estava progredindo, eu estava progredindo, né. E tu sabe, cara, eu até dei uma palestra esse final de semana, no Media Summit, eu estava preparando ali, ah, o, o organizador do evento, ele chegou e falou para mim, cara, Léo, tu vai fechar, tu é o cara que tem mais resultado aqui, a galera está muito no começo, olha para ti, para o Norton, muito como, como referências, eu queria que tu contasse, contasse a história, e deixasse a galera com raiva, assim, motivada, saísse para a execução, e aí, uma das coisas que eu, beleza, fui montar a palestra, uma das coisas que eu percebi, montando, contando de novo a história, é que assim, eu fiquei cinco anos, cinco anos desde que eu fiz o Fórmula, até fazer o primeiro 6 em 7. Primeiro 6 em 7, 100 mil, 100 mil, perfeito, e esse é o mais difícil, né? Esse é o mais difícil, isso, levei cinco anos, e aí, qual que é o problema? Tu vê todo mundo lá, entrando e fazendo, entrando e fazendo, entrando e fazendo, tu ali, porra, não consigo, não consigo, não consigo, mas depois que eu vi, que eu bati esse 6 em 7, cara, deu um mês, a gente bateu o primeiro milhão, tá vendo? Já na conta, e aí, eu me toquei uma coisa do digital, da beleza do digital, que o crescimento no digital, ele não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica, ele acaba sendo exponencial, só que aí, eu posso até te dizer, não só no digital, eu acho que isso, dá para carregar essa mesma analogia sua, para outros lugares, porque um pouco isso, o exponencial é aquela curva assim, que você fica reto, 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 e do nada você, vlou, exato, esse é exponencial, linear não, você vai tendo essa progressão aritmética, que você está falando, quando tu é funcionário, quando tu é funcionário, exatamente, só que isso aqui é muito lento, por isso que eu decidi empreender, só que aí, o problema disso é, você querer empreender e esperar rápido, então, às vezes você tem que fazer por muito tempo, alguma coisa, para depois, ela te dar todos esses dividendos, todo esse fruto aí, que você está falando, e aí dá o boom, só que daí, o que eu percebi, eu fiquei pensando, pô, exponencial, só que daí, exponencial não tem fim, vai só melhor, e não é assim, não é assim, eu fui vendo, pô, beleza, bateu, cara, primeiro lançamento, 800 mil, aí foi, depois, 650, 700, 750, um milhão, um milhão, ou seja, tudo mais ou menos no meu nível, durante quase dois anos, sempre batendo no meu nível, aí batemos dois, aí eu olhei para trás e vi, cara, na real, a real é que o crescimento no digital, ele não é, não é, a progressão aritmética, ele não é reto, e ele também não é exponencial, ele também não é exponencial, ele é em saltos, ele é em saltos. É, você dá o primeiro salto, aí você bate um platô, fica no teto ali, aí depois você tem que encontrar qual é a próxima alavanca de crescimento para eu dar o segundo salto e ir para o outro nível. Exatamente. Tanto que tem aquela frase que é bem famosa, né, você não vai chegar no próximo nível fazendo a mesma coisa que você fez até aqui, né? Exatamente, Exatamente. Então eu vejo que, pô, para, é, não só no digital, né, como tu falou, para tudo, e às vezes, é o que tu falou, cara, tu está muito perto do teu próximo salto. É, pois é. E tu acaba desistindo, ou indo, ou indo querer fazer outra coisa. E aí a gente começou a refletir, né, teve um grande aprendizado aí na Revo, né, é, só explicando um pouco, né, como é que eu comecei a empreender. Então, eu estava seguindo carreira na IBM, porque isso vai explicar o que eu, o que eu vou contar da Revo. É, e aí, eu, conversando com o Richard, que é meu atual sócio, ele tinha, na época, ele abriu a empresa, a Lio, né, que a Lio é o quê? Era uma marca inglesa consolidada, né, e aí ele foi fazer mestrado em Oxford, conheceu a Lio, estagiou lá, daí o dono, quando ele voltou para o Brasil, falou, o que você vai fazer no Brasil? Né, ele falou, ah, vou abrir uma empresa como a sua. Ele falou, por que a gente não faz isso juntos? E foi também uma certa sorte dessa conversa ter acontecido, e ele traz essa empresa de lá para cá, só que assim, os ingleses, eles entraram com sociedade, é, com ele primeiro e depois, eu virei sócio também, mas é, eles falaram assim, cara, eu só vou te dar a marca, vou te ensinar o meu know-how, expertise, é, só que eu não vou tocar a operação no Brasil não, isso aí é de vocês, o marketing de vocês se vira. Então, foi aquele assim, é, eu quero um pedaço desse negócio, né, e ele pegou uma boa parte desse negócio, porque a marca era dele, né, e deu o know-how para a gente, mas ele falou assim, tocar os clientes, fazer o marketing, isso aí tudo com vocês. Então, virou quase que, é, eu diria, não é franquia, tá, o que eu vou falar, isso não é uma franquia, mas, quase o conceito de franquia, ele era o franquiador, só para você entender a analogia, ele era o franquiador, a gente era uma franquia local, Brasil, e a gente começou a tocar, é, o negócio dessa forma, e, onde que a gente se complementou, que eu acho que essa história de sociedade é legal, porque antes eu ficava pensando em empreender, é, e até ainda na IBM, é, cheguei a fazer marketing de rede, cheguei a ver outras coisas, como é que eu venho? Tu fez. Todo mundo fez, né, quem não fez, né? Quem não fez, qual que era? Cara, eu fiz na época, foi a Monavie que virou de Unesse, né? Tu fez Monavie também? Quem nunca, né? Cara! Quem tem, quem tem isso na, mas na época que eu estava com, qual que acontece? Estava como funcionário, e eu falei, cara, não é possível, eu tenho que buscar outra renda, né? E aí eu cheguei a fazer, eu fiz assim, só que olha que interessante, eu vejo muito valor nessa minha experiência. Por quê? Eu explico por quê? Porque eu, enquanto funcionário na IBM, eu nunca tive contato com empreender, com empreender de fato. E ali foi meu primeiro contato, ainda que em escala muito menor, e você sabe muito bem, né, que eles ensinam muito a vendas, né? Eventos, como fazer eventos, como fazer vendas. Cara, eu vou te falar que aquilo foi uma escola de vendas pra mim, eu entendi de fato o que era empreender, aí assim, aquela coisa, eu percebi, cara, isso aqui pra dar certo, não sei se você concorda ou não, mas assim, você tem que ter foco também. E eu trabalhando, sei lá, 10 horas por dia na IBM, e ainda, eu caí naquele conto do renda extra, que dá pra fazer como renda extra. Mentira, tá, pessoal? Já tira isso da cabeça. E aí assim, mas foi importante isso, porque foi aquele primeiro contato que eu tive com vendas, com ter que empreender com vendas, e aí não deu certo, parei com isso, só que foi aí que me jogou a decisão de eu pedir desligamento da IBM pra empreender. e aí eu numa conversa... Mas pra Monavino? Não, 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 pra Revo agora. Ah, já pra Revo? Pra Revo, isso que eu tô dizendo. Mas eu digo assim, se eu não tivesse feito, talvez ali o marketing de rede, eu não tivesse tido assim, cara, existem outras formas de ganhar dinheiro, entendeu? Eu tava muito preso naquela coisa de carreira de multinacional. E aí numa conversa num sábado, bebendo com o Richard, ele falou, cara, trouxe essa empresa aqui, tem um ano, e aí ele é bem vendedor, tanto que ele é bem vendedor. Porra, esse aí na Monavia ia estourar. Ia estourar, é que ele não se conectou com a ideia, ele já tinha uma empresa já, ele já tinha uma empresa. Esse aí na Monavia, seu faraó. E aí eu falando com ele, ele me contou assim, cara, eu trouxe essa empresa, é uma empresa na Inglaterra, pô, a empresa é foda. Imagina o seguinte, tá num sábado bebendo, que é onde tem as melhores conversas, e eu bebendo, bebendo, cada vez que eu bebia mais a conversa, né, o sonho é ficando melhor. Ele falou, cara, tem um ano aí de empresa, só que o que acontece, eu vendi muito, ele subiu realmente, de zero a quase 60 funcionários em um ano. Caralho. E ele vendeu muito, mostrando o que a Inglaterra fazia para os clientes, e aí ele falou, cara, só que eu não tenho esse background que você tem, de gestão, de processo, igual você tem na IBM, e aí eu falei para ele, cara, estou procurando alguma coisa para fazer, cara, pode ser contigo ou não, vou fazer alguma coisa. E aí eu já estava meio, eu já estava decidido a pedir desligamento da IBM, eu só não sabia o que eu ia fazer. E aí nesse bate-papo, no sábado, aí o Richar me mostrou esse desenho, fez a cópia ali comigo, né, e a página de vendas dele era o guardanapo ali, em cima da mesa, e cara, olha o erro, né, a gente desenha aquele traço, igual você falou, pensamento linear, eu falei, cara, de zero a 61 anos, caralho, o cara já bateu isso aqui, não sei o que, era 60, falei, em 3, 4 anos a gente está numa ilha tropical, multimilionária, e essa foi a conta que eu fiz, né, caí nesse, eu brinco ele até hoje sobre isso, né, eu falei, cara, caí nessa conversa, mas foi muito legal, porque aí a gente viu a complementariedade dos sócios, né, e o que que eu fiz, ao invés de eu empreender do nada, pelo menos assim, eu acredito que eu tomei um risco muito, muito calculado e muito certeiro, porque o que que eu pensei, alio educação digital, né, então naquela época você tem que viajar um pouco comigo no tempo, que eu estou falando de 2013, há 10 anos atrás, e cara, era curso online no celular, hoje todo mundo vê vídeo no celular, tem YouTube e tudo bem, mas 2013, cara, você entregar um curso online no celular, né, de forma digital, traqueando e tudo mais, cara, isso era pioneiro, e a Inglaterra, então assim, é uma empresa inglesa, que já é madura, tem o mercado consolidado, já é comprovado, já tem market fit e tudo mais, então ele falou, vamos ser sócio desse negócio no Brasil, e ele falou, você vai ter sócios ingleses também, que vão te cobrar resultado e tudo mais, e você, só que aí a complementariedade foi, ele sempre foi esse cara mais de ir para o mercado, de ir para eventos e tudo mais, então ele ficou com o pilar de vendas e marketing, né, de trazer novos contratos, e eu assumi toda a parte de CEO, que é a parte interna, né, toda a operação da empresa, então ele trazia os contratos, eu tinha que fazer aquele contrato, ser garantido, ser entregue, a parte, né, não tem o que o inglês fala, it's a dirty job, but someone's gotta do it, então assim, é o trabalho sujo, mas alguém tem que fazer, então eu peguei essa parte da sociedade, e cara, foi uma viagem sensacional, porque, eu venho com essa escola da IBM, eu sei como é que é gerir uma equipe, eu sei como é que são os processos, só que eu tô numa startup de educação, e aí eu tenho que traduzir aquilo que eu aprendi numa grande multinacional, e não dá pra fazer copy-paste, né, um mundo, um universo totalmente diferente, só que eu tive uma grande vantagem, porque a gente foi pelo menos uma vez por ano pra Inglaterra, e durante quatro anos eu fiquei indo pra Inglaterra, eu ficava lá duas semanas, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como é que é o processo disso, então eu pego todo esse know-how de como fazer isso, como criar soluções digitais, que envolve muito software, envolve, então assim, é um negócio, apesar de ser curso, existe uma parte por trás que é código, que é complexo, tecnologia por trás, né, então eu pego tudo isso, documento, e aí eu tropicalizo isso pro Brasil, eu trago pro Brasil, vou aprendendo, aí eu vou errando, vou melhorando, vou errando, vou melhorando, vou errando, vou melhorando, e bum, tá, quatro anos a gente fazendo só coisa errada, vamos dizer, três, quatro anos, assim, aprendendo com isso, né, e aí eu brinco assim, cara, que no início, olha que interessante, quando eu saí da IBM, que era extremamente confortável pra mim, né, e eu tinha lá toda uma carreira já construída, era só continuar fazendo aquilo, quando eu vou pra Revo, e eu não encontro nada disso, cara, no início me dava aquela dor de barriga, assim, cara, o que que eu fiz, cara, o que que eu fiz, porque, cara, não tinha nada, era tudo mato, o time todo desestruturado, cada um fazia uma coisa, aí a gente tinha vendido uma coisa pra um cliente, a gente não ia entregar nada daquilo, aí eu tinha que ir lá pro cliente, tomar porrada, que não era que era o combinado, que eu não tô entregando o projeto, e aconteceu isso inúmeras vezes, então assim, mas é interessante que é quase que um ritual de passagem, sabe, eu passei por aquilo, apanhei, 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 cara, mas aí eu aprendi a fazer, aí a gente foi amadurecendo, a gente foi criando processo, aí eu fui criando sistemas de gestão em cima do que essa galera fazia, né, fui sistematizando a empresa, e bum, aí a Revo começa a acertar, 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 aí a gente começa, parou de se queimar no mercado, eu até brinco assim, a gente não mudou o nome por causa disso, mas mudar o nome foi oportuno também, né, é, porque a gente mudou o nome muito, porque os sócios ingleses saíram, né, a gente parou de usar a marca, comprou a parte deles, né, que inclusive até uma coisa, é um rápido parênteses sobre isso, se eu ficasse tão pilhado nessa coisa de juntar logo um milhão, um milhão, um milhão, eu não chegaria, aumentaria minha participação comprando uma parte dos ingleses, e foi uma puta janela que se abriu, os ingleses toparam sair por muito menos do que a empresa valia, aí eu peguei mais uma parte, e reinvesti no negócio, entendeu, pensando em multiplicar muito mais, agora, se eu tivesse com aquela cabeça do tipo, não, eu quero bater esse um milhão primeiro, eu não teria feito isso, porque, em teoria é um revés, mas não é um revés, é um puta, é uma puta chance de... Mas na real, se tu for pensar assim, ah, tem um milhão aqui investido em ações, da Petrobras, pô, posso comprar mais ações da minha empresa, o que faz sentido? cara, se vocês estão aqui no podcast Segredos Milionários, nada vai te dar mais dinheiro que equity, ponto final, tá, então gravem isso, tá, então assim, acho que é o jeito mais rápido, eu aprendi isso, demorei mais de 10 anos para descobrir isso, você pode tentar com investimento, você pode tentar guardar, fazendo os savings aí do teu salário, mas nada vai te levar tão rápido, quanto você criar equity, o pessoal fala, lucro é melhor que salário, beleza, equity é melhor que lucro, tá, então assim, eu estou tentando resumir uma longa história, mas nada vai te dar mais, mais retorno do que isso, tá, você pode fazer qualquer cálculo, não tem como, né, porque o valuation da tua empresa, qualquer percentual que você tiver, se você fizer essa empresa crescer, é o jeito mais rápido que eu, que eu, pelo menos assim, que o Nilson de 2023 conhece até agora, pode ser que eu descubra outra coisa. Porra, é muito mais fácil, tem muito mais chance, é, tu ali fazendo a tua empresa crescer, do que tu comprar ações da Petrobras, e achar que a Petrobras vai crescer na mesma proporção, que a tua empresa pode crescer. Perfeito, e olha a minha história de novo, por isso que eu estou tentando trazer um grande aprendizado aqui, para quem está escutando a gente, é, eu ficava muito, cara, vou estudar mercado financeiro, vou estudar investimentos, cara, eu detono investimentos, se você falar comigo aqui, pô, poderia ser um desses influencers aí, de educação financeira, tipo o Felipe Miranda, tipo o Felipe Miranda, cara, capaz de, eu aqui, eu contra ele, aqui na minha frente, eu ganho dele, cara, aí vou jogar até o desafio, brincadeiras à parte, mas assim, cara, eu estudei muito, eu estudei muito investimento, cara, só que olha só, não que, para mim foi muito valioso, até hoje eu sei, certamente isso vai me dar mais, mais, mais dividendos no futuro, só que o ponto é, cara, eu estava olhando muito para investimentos, talvez na hora errada da minha vida, entendeu, com pouco dinheiro, entendeu, então assim, às vezes você, pô, você não tem, acho que a melhor coisa é você maximizar a receita para você, né, maximizar a receita com várias fontes de receita, e crescendo uma empresa, para depois você, tá bom, agora como é que eu vou investir isso, como é que eu, agora, você tem pouco dinheiro, você quer olhar para a ação, sabe, começar a investir a ação, cara, você não tem um dinheiro ainda, você não tem nenhuma reserva de emergência, você não fez, vou pegar teu caso, você não fez 100 mil ainda, e você já está ali pilhadão em investimento, cara, você fazer 100 mil, virar um milhão através de investimentos, vai demorar muito, entendeu, vai demorar muito, vai ser muito mais rápido, você ter uma empresa, criar equity, e em algum momento você vender a tua parte, ou vender uma parte, capitalizar um pouco, e continuar crescendo, isso vai ser muito mais rápido do que qualquer taxa de rentabilidade, que você possa conseguir no mercado financeiro, tá, então, outro aprendizado aqui, que eu, eu acho que assim, eu aprendi muito de investimentos, foi muito bom, certamente vai me dar ainda frutos no futuro, só que eu acho que olhar para investimentos muito cedo, eu acho que é o contrário, primeiro você maximiza, né, teu patrimônio através de empresas e tudo mais, para depois você pensar em investimentos, não que tudo que eu estudei não vai ter valor, na verdade teve muito, mas eu acho que essa ansiedade, né, não, vou ganhar dinheiro através de ações, eu acho que me levou também para um caminho, que me atrasou mais do que eu poderia ter acelerado antes, né, mas, voltando lá na história da Riva, a gente vai abrindo aqui vários parênteses, né, quando a conversa é boa é assim, então estava, aí eu topei empreender com ele, a gente foi nessas viagens para a Inglaterra, criei todos esses processos, e a Riva acertando, 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 é, a gente começou a conquistar mercado, aí clientes foram indicando, o nosso time foi ficando mais maduro, os processos foram ficando, a galera foi entendendo a cultura, a gente criou uma cultura que a gente se orgulha muito, lá dentro, a galera é muito apaixonada pelo que faz assim, sabe, lá dentro assim, que até é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, porque quando alguém critica, a galera até, emocionalmente fica bem abalada, né, que eu falo, calma cara, o cliente está falando, vamos ouvir, né, normal isso, isso acontece, é, mas aí você vê, aí a gente chega naquele momento que eu estava, né, de quando a gente entrou em Masterminds, e eu, e o perigo de você ficar olhando para o lado, cara, eu acho que é isso que eu quero trazer aqui como, como um grande aprendizado, porque é o que você falou, você estava lá no Fórmula, você demorou cinco anos, não foi isso? Para bater o seu primeiro seis em sete, só que você fica olhando para o lado, um monte de gente fazendo, um monte de gente fazendo, isso é o problema, que ao invés de você se comparar com você mesmo, você está olhando para o lado e procurando outras coisas, então eu cogitei, cara, eu vou fazer infoproduto, não sei se eu vou virar expert, é, não sei, e cara, eu já estava com, eu já estava em cima de um negócio, sim, que ele ia me dar, eu só não sabia naquele, né, claro que hoje olhando para trás é fácil, mas naquela época eu não consegui enxergar que era esse negócio que eu já estava sentado em cima, que era, que era o que ia me trazer o resultado, né, mas aí a gente vai para, né, agora, interessante que eu estava com pessoas, né, que nem se, a gente lembrou do Mastermind, e aí falam, cara, não, tipo, por que você quer fazer fórmula? Por que você quer fazer um infoproduto? Louco, por que você vai... O cara querendo se incomodar, pô, o cara já dando aula para todo mundo. E aí, e é legal assim, porque talvez me faltou visão naquela época, mas a importância do ambiente, né, porque escutando um, escutando outro, né, pessoas mais experientes, eles falam, cara, se você já tem uma empresa, já está conquistando equity, tudo bem que aquele equity na época não era muito valorado, natural, de uma empresa que está começando, você não vai, né, mas ainda assim, assim, eu já estava no caminho certo, só precisava fazer mais daquilo. Então, o perigo de você ficar olhando para o lado, é que você fica se comparando, aí você vê lá um, né, eu não vou usar um termo aqui, não vou usar o meu francês agora, né, mas assim, aqueles caras falam, fiz em um ano, fiz em um ano, fiz em dois anos, não sei o que lá, cara, isso pode ser ruim, se você não saber interpretar, e muito assim, no digital ainda tem muito da, você sabe disso, né, uma galera que, pô, fala pra caramba, mas assim, quando você vai ver o cara, não tem uma empresa, essa empresa não é vendável, o cara, ele achou um jeito de gerar caixa, o que está ótimo, tá, jamais seria contra geração de caixa, pô, às vezes, mas o cara tem um business que ele pode vender, entendeu, ele não tem uma coisa que é, igual você falou, mesmo tempo que o cara subiu, eu vou de galinha, no que ele subiu, falou pra caramba, que ele era foda, sensacional e tal, passaram assim, um, dois anos, bom, cadê aquilo lá, então é o voo de galinha, né, e você vê, diferente de você fazer uma construção sólida, que pode ser que demore um pouco mais, mas você tem depois algo de muito, com valor muito mais, é, percebido, né, e o mercado até compraria a tua empresa, então acho que é um jogo muito, muito diferente, né, e eu não estou fazendo julgamento de valor, qual que é maior ou qual que é melhor, é só um jogo diferente, o problema é que se você não sabe quais são as características de cada um desses, desses modelos, você pode ficar se comparando no tempo do outro, o que eu estou querendo dizer com isso tudo, se o cara decidiu pra ele mesmo, ah, eu vou criar um lifestyle business, eu vou ficar vendendo alguma coisa aqui, vou criar só um produto, vou ficar vendendo pela internet, vou tirar aqui, sei lá, 30 mil, 40 mil, pra mim está tudo bem, beleza, ele criou um business que gera isso pra ele por mês, mas é um gerador de caixa, sim, ele não criou, na verdade não criou um business, ele criou um gerador de caixa, ele não tem uma empresa, e não que seja errado, só que aí você fala, pô, eu estou aqui criando uma empresa que deu 4, 5 anos, ainda não consegui tirar nada dela, e aí você coloca na mesma régua que esse cara, você fala, pô, eu estou pra trás, só que aí que está, não necessariamente você está pra trás, porque você optou por uma construção de um modelo diferente, são dois jogos, dois caminhos diferentes, e se você coloca na mesma régua, isso pode afetar principalmente a tua, a tua cabeça, a inteligência emocional de como você interpreta essas coisas, com certeza, com certeza, Nilson, cara, voltando um pouco mais, agora quero saber, quero entender tua maneira de pensar, onde é que, onde é que veio isso aí, teus pais, eles faziam o que? Vamos lá, meu pai, ele era investidor, trabalhava até com, com coisas de investimento e tudo mais, investindo tanto em ações, quanto em empresas, então, eu vou querer uma aguinha, ele investia em empresas, e ele dava muito, eu lembro muito do meu pai na minha infância, eu ouvi muitos amigos dele elogiando ele pra mim, porque meu pai fez muita gente ficar rico, ajudando as pessoas no que investir, como investir, então, ele era um grande investidor, nasci numa, eu não posso falar que eu nasci num lugar que eu tive dificuldade, porque meu pai já estava muito bem encaminhado, já tinha um bom patrimônio, só que eu tive um revés da vida, cara, porque minha mãe com isso tudo, ela optou por ser a dona da casa, já que meu pai era o grande provedor e tudo mais, aquele modelo mais tradicional que o homem, que faz, que prove tudo, e a mãe fica em casa cuidando dos filhos, só que o que aconteceu, meu pai se separa da minha mãe quando eu tinha sete anos, né, e aí ele foi ter um segundo casamento, só que aí minha mãe, ela não cresceu a mentalidade dela pra acompanhar aquilo, entendeu, aquele, cuidar daqueles valores e tudo mais, né, até final de contas, ela não tinha construído isso, e meu pai vem a falecer quando eu estou com 15 anos, problema, ele já estava no segundo casamento, teve todo um rolo muito grande, que eu acho que nem compensa entrar aqui com relação a herança, só que eu não vi nada disso, o patrimônio meio que sumiu, né, sumiu, e aí, o que acontece, minha mãe muito desesperada, com dois filhos pra criar, né, eu tenho uma irmã, três anos mais nova que eu, e aí a gente fica sem renda, então eu saio, cara, eu vivi assim, uma infância que a gente tinha tudo, por uma pré-adolescência, adolescência, que eu não tinha nada, então isso me, cara, eu vivi dois lados da moeda, assim, a minha vida caiu muito, então você percebe o que é você não se, não se proteger, e não, meu pai não conseguiu, não deu por N motivos, passar uma associação mais, mais organizada, né, eu acho que ele também não previu, nada do que fosse acontecer, acho não, tenho certeza, com certeza, e aí o que acontece, minha mãe começa a viver com uma renda mínima, que era uma pensão do INSS, cara, entendeu, e eu lembro até hoje, era 700 reais pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã, eu lembro até hoje, porque, pô, minha mãe chorava, enfim, não quero, não quero baixar o clima aqui do episódio, não, mas era um ambiente, residencial ali, familiar, muito pesado, só que, eu tô respondendo a tua pergunta, sobre a minha mentalidade, porque eu só tô voltando na minha história, porque eu acho que isso explica muita coisa, e aí, foi aí que, eu morava no Rio de Janeiro, né, eu nasci no Rio, cresci no Rio, só que, eu não tinha muita escolha, sobre faculdade, pra onde, isso explica como eu passei na Unicamp, e fui pra, vim pra São Paulo, né, e aí eu fiz Unicamp, só que, cara, como, eu precisei, eu entrei como bolsista, numa faculdade pública, né, então, trabalhava três horas lá, como, como estagiário, na própria faculdade, me davam 300 reais por mês, e eu usava aquilo pra, pra sobreviver, né, tudo bem que 300 reais na época, era um pouco mais, teria que fazer a conta aí, de quanto é isso hoje, mil reais, mil reais, vamos colocar que seria mil reais hoje, eu tinha que viver com aquilo, é, que vamos combinar, só serve pra você pagar aluguel, e comer, olha lá, ainda dividia com outras pessoas, e aí o que acontece, isso explica como eu entrei na IBM, com muita fome, por crescer, porque eu entro na IBM, com um cargo que é um pouco mais técnico, que até minha formação, de sistema de formação, era tecnologia, só que em apenas um ano de IBM, eu viro líder, eu viro coordenador daquele time, porque eu queria crescer, eu queria crescer rápido, então fui aprendendo muito rápido, ficava mais do horário, queria aprender, perguntava muito, me envolvia muito, e aí em um ano, eu já assumo a minha primeira função de liderança, em um ano de IBM, né, e depois de ano em ano, eu vou sendo promovido, o que que eu acho que explica a minha mentalidade, como eu vivi uma vida, né, que eu vi meu pai, os ensinamentos e tudo mais, então, eu entendi que dava pra construir algo muito significativo, e depois eu perdi isso, e foi até um dos motivos que eu trabalhei um pouco em terapia, foi, cara, você não precisa ter medo que isso vai acontecer de novo na tua vida, mas eu fiquei muito, cara, eu não quero sentir nunca mais isso na minha vida, sabe, ver minha mãe chorar por causa de falta de dinheiro, e não conseguir fazer, pagar as contas no mês e tudo mais, então, assim, acho que aquilo me chocou tanto, porque, eu enquanto filho, ver a mãe chorando, dizendo, tipo, sabe, desesperada que não tem dinheiro, pra pagar as coisas, acho que aquilo me marcou muito, e aí eu falei, cara, eu nunca mais vou voltar nesse ponto da minha vida, e eu acho que eu levei, assim, eu tive até que frear um pouco depois, sabe, calma, calma, você não tem, não existe mais ameaça, mas eu acho que, o medo de voltar pra esse lugar de novo, me fez com que eu tivesse muita fome, né, isso se traduzia do tipo, cara, eu vou aprender tudo, eu vou aprender tudo, o que me ensinaram eu vou aprender, eu vou fazer mais do que os outros, eu vou trabalhar mais do que os outros, eu vou fazer mais, sabe, eu tinha que fazer melhor, né, e aí, eu cheguei numa condição, né, eu entrei na IBM, eu devia estar com 19, com 21 anos, eu já era reino de família, então, eu já era coordenador na IBM, e eu lembro muito bem, eu trabalhava em São Paulo, mandava metade do meu salário pra minha casa lá no Rio, pra minha mãe e pra minha irmã, né, mandava metade, assim, realmente, meio assim, ó, toma aqui mãe e irmã, pra poder começar a tirar a gente dessa vida, né, só que aí, cara, foi gol atrás de gol, atrás de gol, por causa dessa fome, ela é aquela coisa, o motivo é ruim, né, a origem é ruim, mas ela foi muito providencial, até, eu até olho pra trás e eu penso, cara, não que eu desejo isso pra ninguém, mas ao mesmo tempo eu consigo ver que, se eu não tivesse tido essa pressão, essa história de vida, talvez a minha mentalidade seria muito mais, foi o que te fez chegar até aqui, exatamente, né, e eu consegui realmente enxergar isso na terapia, a única coisa que ele trabalhou a minha ansiedade foi, calma cara, você já tem muito, sabe, não precisa correr, não dá pra relaxar, não precisa correr mais, agora você já pode, já pode desfrutar um pouco, só que a minha relação com o dinheiro no passado, era uma relação muito, é, eu diria assim, muito dura, porque assim, eu queria ganhar mais, queria, queria, sabe, eu nunca tava satisfeito, que por um lado foi muito bom, como eu disse no início da carreira e tudo mais, porque eu cresci na IBM, assim, é, liderança, cargo de liderança, traz cargo de liderança muito rápido, né, e depois eu não tava satisfeito, eu quis empreender, porque eu queria mais, então, por esse lado é muito bom, né, agora, por um outro lado, assim, acho que eu pensei por isso por muito tempo, e eu tive que meio que ressignificar até a minha relação com o dinheiro, pra ficar mais tranquilo, né, e hoje eu, eu, eu percebo que, até essa conversa, assim, um milhão, cara, eu acho que eu era tão ficcionado por esse tal um milhão, que, pô, hoje em dia eu não consigo nem me perceber, né, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, brigava tudo por um, sabe, hoje em dia, hoje em dia, né, a gente, a gente fala de outros valores, então, assim, cara, é, é curioso ver isso, né, mas eu, mas eu percebi que eu acho que foi parte da construção dessa mentalidade, né, boa. É, cara, é um negócio louco se tu parar pra pensar, né, porque, tipo, tinha essa fome, mas, no final das contas, tu tava meio que vibrando na energia da escassez, assim, né. Perfeito, cara, perfeito, na verdade, até foi exatamente mais ou menos por aí o papo, o papo da terapia, porque, assim, cara, com medo da escassez de novo, eu corri, eu saí derrubando todo mundo que tava na frente, fui ultrapassando todo mundo, fui conquistando muita coisa, ótimo, só que aí, eu tive que trocar isso, porque, cara, não pode ser mais pelo medo da escassez, e, e talvez se eu ainda tivesse nesse mindset de fugir da escassez, né, esse sentimento de fuga, talvez eu teria cometido, continuaria cometendo decisões erradas e talvez eu teria desistido de continuar na empresa, porque ainda não tinha chegado lá, né, esse lá que é o problema. Sim. Cara, quando eu flexibilizei isso na minha cabeça, eu falei, cara, não é isso, é assim, você tá progredindo? Tô. Tá indo no ritmo legal? Tô. Você tá feliz com o que você tá fazendo? Tô. Maravilha, então você não tem problema, só faz mais disso, entendeu? Ah, não, mas eu tenho que bater antes dos 40, cara, isso aí vai te levar pra um caminho de, cara, tem gente que, vou até ajudar quem tá nos ouvindo aí, às vezes o cara tá numa ansiedade, cara, tem que bater até 30 anos, tem que bater até 40, tá bom, tem gente que bate um milhão com, vou até ajudar vocês, tá, bate um milhão com 28 anos e perde tudo com 32, e tem que começar de novo, tá, tem gente que não bate até 38, mas com 42 anos tá com 10 milhões na conta, então, cara, é tudo relativo, entendeu? Depende do que você tá construindo e a coisa só não veio, o importante é você entender, você tá num projeto que você tá confiante, você tá progredindo, esquece o tempo por um, claro que é bom ter metas temporais, né, eu tô sendo até meio, contra-intuitivo, com o que a maioria das pessoas falam, só que tem que ser metas também realistas, pro que você topou fazer, entendeu? É, mas eu acho que tem um lance também, cara, que eu vi num documentário, não sei se foi no do Neymar, ou de algum jogador de futebol, que perguntaram pra ele, cara, como é que tu faz pra jogar uma final de Champions League, e tá de boa? E aí a resposta foi assim, cara, preciso me concentrar no jogo, e não no que tá em jogo. Perfeito, perfeito, vai ser um belo de um aprendizado, então, pô, tu bota tua meta lá, eu tinha o meu cheque da abundância lá, um milhão e tal, mas eu tava pensando, cara, eu nunca fiquei nessa neura de, cara, preciso um milhão, um milhão, um milhão, não, tipo, eu me concentrei muito mais ali no processo, muito mais no jogo, é isso, é isso, do que no que tava em jogo. Perfeito, eu acho que você conseguiu traduzir de uma forma até, bem mais certeira aí, do que eu tô tentando passar exatamente essa mensagem, foca no que tem que ser feito, e se desapega um pouco do resultado, pelo menos assim, não que você não vai metrificar, não que você não vai monitorar, né, você vai estar sempre olhando pro resultado, mas assim, se você sabe que, vou pegar um exemplo, e eu disse do equity, nada vai te trazer mais retorno do que o equity da tua empresa, então, se o equity não vir em cinco, seis anos, mas você tá no caminho certo, cara, às vezes esse equity ele vai te levar pra um lugar que você nem, vai além da sua imaginação, você não consegue quantificar isso, né, não vai conseguir quantificar isso, e às vezes você tá tão aficionado, ah, que número tá aparecendo na minha conta corrente, eu acho que esse caminho, é um caminho que pode te levar a decisões ruins, porque é o que você falou, às vezes é se concentrar no jogo, né, então, é engraçado isso, mas quando eu olho pra trás, assim, cara, era só continuar fazendo o que tinha que ser feito, entendeu, então, por exemplo, se eu tô crescendo na minha empresa, vou pegar, por exemplo, você tem a Movement, cara, você tá fazendo um lançamento, tá, os lançamentos estão cada vez, eles estão pelo menos subindo, né, você tá conseguindo crescer a empresa, né, ela tá indo no caminho certo, e se eu não tiver, às vezes não é que você precisa fazer, agora eu vou fazer, agora eu vou abrir, abrir um, né, um McDonald's, não, cara, às vezes assim, analisa por que que não tá dando certo, às vezes você vai pivotar um pouco do seu modelo de negócio, vai, 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 vai otimizando, vai melhorando, e daqui a pouco você descobre alguma coisa, entendeu, tanto que a Revo tem uma grande virada de chave em 2018, quando a gente começa a repensar o nosso modelo de negócio, que era só serviços até então, e serviço é aquela coisa, você pode até ter um ticket alto, que é o nosso caso, a gente tem um ticket médio alto pra empresas, né, um projeto nosso, ticket médio é 300 mil reais, só que... Então é um vendedor de infoprodutos de 300 mil, então... De 300 mil, né. Esse vai ser o título do vídeo. Só que olha que curioso, só que o serviço, problema de serviço, que não chega a ser um problema, mas essa virada de chave é importante, eu acho que foi um game changer pra gente. Quando eu fico só fazendo serviço, tudo bem que a venda é alta, né, você fala, ah, bom, você fica parecendo o corretor de imóvel, né, não vende nada por dois meses, quando vende um baita, uma baita cobertura, uma baita mansão, você ganha um cheque alto de comissão. Só que assim, aquilo tem início, meio e fim, então não gera previsibilidade, não tem recorrência, né, e aí, só que assim, a gente era bem lucrativo em serviços, só que não é um modelo de negócio escalável. Até é, você vai escalar com muita gente, mas é complicado. E aí, o que a gente faz? A gente continua fazendo serviço, que a gente fazia muito bem, era o nosso carro-chefe, e a gente fala, cara, vamos criar produtos e licenciar produtos, né, então a gente começa a ter um modelo de licenciamento, que aí eu já entro pra um modelo de recorrência, então foi uma revisão do nosso modelo de negócio, porque, imagina o seguinte, eu expliquei o que a gente faz na Revo, aí uma empresa tem uma demanda, aí daqui a pouco chega outra empresa, que a demanda, ela mudou um pouquinho só. Ah, você tem uma solução de feedback? Aí eu vou lá, construo do zero pra aquela empresa. Aí vem outra empresa, ah, você tem uma solução de feedback? Eu vou lá, construo pra outra empresa do zero, do jeito dela. Aí eu falo, cara, já bateu seis empresas aqui, pedindo mais ou menos a mesma coisa. Então, por que não ter um produto de antemão, né, que tenha um conteúdo mais generalista, pra gente poder licenciar? E aí quando a gente começa a ter licenciamento de produtos digitais, foi aquilo que você falou do salto. A gente encontrou uma nova alavanca, essa alavanca, boom, a gente descobriu, foi otimizando ela, tudo bem que não funcionou de primeira, mas de novo, testando, errando, testando, errando. E aí quando funciona, a gente abriu uma nova linha de receita na empresa, que trouxe oito dígitos pra gente. Hoje só essa linha trouxe oito dígitos, né? E o legal disso é, só que aí, olha que interessante, a gente nunca trabalhou com sócio investidor, a gente nunca precisou pegar dinheiro pra construir o que a gente fez. Sim. E isso tem muito valor, porque ninguém precisou aportar capital, a gente fez do zero. Como que a gente fez? Com os serviços. Então, o lucro dos serviços, financiava a construção do produto, até o produto ganhar maturidade. Quando o produto ganhou maturidade, ganhou vida própria e começou a crescer sozinho, a gente falou, que legal, agora, hoje, a rio, ela é quase meia a meio, a gente tem metade do faturamento do serviço, metade são produtos. Não só, tem alguns, né? Mas olha que interessante, a gente usava a margem de contribuição dos serviços pra financiar as nossas empreitadas de produtos. Esses produtos, alguns não deram certo, outros deram, os que deram, a gente foi escalando, e hoje a gente tem uma empresa muito mais escalável, com recorrência e tudo mais, né? Muito bom. Nilson, o que é dinheiro pra ti? Bom, com tudo que eu contei, essa pergunta é boa, mas com tudo que eu contei aqui na minha história, já foi várias coisas diferentes, né? Ao longo da minha vida, né? Eu acho que hoje eu tenho uma relação muito melhor, mas eu vejo assim, o quão importante ele é, eu vejo ele como um viabilizador, assim, né? Tanto que, né? Acho que é o Zig Ziglar, que tem uma frase legal, que fala, cara, é tão importante, ele fala assim, ó, só tá abaixo de oxigênio, né? Ele fala, oxigênio é o primeiro, e o dinheiro tá em segundo, né? Porque, eu não, assim, traz felicidade, talvez não pra tudo, mas não ter traz infelicidade com certeza, né? Porque você não vai conseguir, enfim, você não vai conseguir se manter, você vai ter N problemas, já vivi muito isso, essa falta, né? Eu tive um problema com essa escassez, né? Sim. Então, assim, eu acho que ele é um grande viabilizador, você precisa dele pra tocar teus projetos, pra ter, né? Enfim, se você quiser prover pra família, dar uma condição boa, então, acho que ele acaba sendo um viabilizador de muita coisa, não é tudo, mas também a falta dele, cara, vai te dar, vai te dar muito problemas. Tá abaixo de oxigênio, cara, pra mim, dinheiro é oxigênio, uma das coisas que dinheiro é oxigênio, porque, assim, ó, a gente tá aqui, pô, a gente tá preocupado em respirar? Não tá, tem oxigênio pra caralho. É, é, exatamente. Quando tu tem dinheiro pra caralho, muito mais do que tu precisa, tu fica preocupado, pode até ficar, se tu não tem uma relação boa, mas normalmente não. Agora, se tu não tem, aí sim, tu fica naquela, ó, e eu falo por mim, cara, eu já tive crise de acordar no meio da noite, com dor no peito, que é taquicardia e falta de ar, porque eu não sabia como é que ia pagar uma conta, então, pra mim, dinheiro é muito como oxigênio mesmo. Quem então? Quem não teve, né? Quem não teve isso? E é engraçado, você falou o seguinte, é porque o pessoal se concentra em responder, ah, será que o dinheiro traz felicidade? Aí fica nesse dilema, ah, traz, não traz, cara, pode ser que sem pra algumas coisas, pode ser que não pra outras, mas a falta dele, e aí eu acho que conversa muito com a tonalogia do oxigênio, a falta dele com certeza traz felicidade, mas isso assim, não tenha dúvida, porque você vai estar passando um monte de dificuldade, enfim, vai, não preciso nem dizer, né? Mas eu acho que é isso, né? O mínimo dele você tem que ter, né? E aí o mínimo pra cada pessoa pode ter diferença, mas alguma coisa dele você tem que ter, não tem jeito. Sim. Então, acho que a conversa não é se o dinheiro traz felicidade ou não, mas assim, tenha certeza que a falta dele vai te trazer felicidade, vai te trazer problema. Uhum, boa, boa. Cara, o que que um milionário sabe que um não milionário não sabe? Ah, cara, boa, cara, acho que é, 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 ele sabe o caminho, né? Ele sabe o caminho, e por isso eu vejo muito valor de você estar em contato, aquela coisa, você quer jogar um jogo no nível maior, quer chegar nesse, nesses níveis financeiros, cara, o caminho mais rápido é estar perto e conversar com pessoas que já, já chegaram onde você quer chegar, né? Por isso que a gente fala tanto de ambiente, por isso que a gente tem lá a antiescola, então assim, o que que é a antiescola? Ela traz muita clareza pro empreendedor. Cara, se é um empreendedor de seis dígitos e quer chegar em sete, eu vou te conectar com quem já chegou em sete. Se é um empreendedor de sete dígitos e quer chegar em oito dígitos, tá bom, a gente tem um ecossistema lá pra isso, eu vou te conectar com empreendedores que já estão em oito dígitos, pra te mostrar o caminho, te dar clareza de qual caminho pra chegar lá. Cara, eu tô em oito dígitos e quero chegar em nove. Beleza, temos empreendedores de nove dígitos lá e, e podem te falar o caminho. A gente só não tem ainda um empreendedor de dez dígitos, quando a gente tiver. Então assim, dez dígitos, talvez você vai procurar outro ecossistema, mas quem sabe a gente não chega lá. Boa, boa, boa. Cara, ó, a gente já tá batendo uma hora aqui. Se deixar, a gente ficaria mais vinte, trinta minutos aí fácil. Fácil, fácil, fácil. Não, tu vai contando as histórias, tem história boa, cara. Não é nós moleque de vinte anos que acabaram de fazer um milhão, que não tem história. Cara, temos mais perguntas, mas eu queria ler aqui as coisas que eu anotei, que no final eu vejo como os segredos dos milionários. Legal. E eu sempre incentivo a galera a estar anotando, porque pega pra cada um diferente a tua história e também fazer o plano de ação, porque de nada adianta só assistir, de nada adianta você só assistir, você só ouvir e não criar um plano de ação, tá? Então, deixa eu ler aqui. Antes disso, só relembrando, curta o vídeo, se inscreva no canal. Esmague o botão do like. Esmague o botão do like. Vamos lá. Cara, tu falou, primeira coisa aqui, uma coisa que me pegou, tu falou, ah, eu sou cobrado por esse número. Quando tu falou da entrega, né? É, do pessoal terminar o encurso, né? Fazer o curso até o final, né? Exatamente. Eu botei aqui, cara, por qual número você é cobrado? Porque, no final das contas, é esse número que vai te fazer agir, né? E aí, a gente vendo infoprodutores, por exemplo, cara, tu é cobrado por qual número? O do faturamento ali. É. Do lucro, no final. É que o jogo, o jogo B2B, o jogo com empresa, não dá pra você, cara, toma aqui o curso e se vira, né? Que é um pouco o que acontece na física. Sim. No B2B, cara, quando você vai vender pra empresa, ela fala, cara, eu quero o resultado de negócio. Sim. Então, assim, eu posso até chegar num ponto onde muita gente fez o treinamento e o resultado pode ser que venha, não venha, aí entram outras variáveis que a gente não tem tanto controle. Uhum. Mas, assim, eu tenho que criar uma solução onde exista adesão e engajamento. Sim. Eu sou cobrado por isso. Então, assim, é importante que eu crie gatilho, quase que esse conceito, eu traduzi isso até do marketing digital e levamos pra dentro de uma solução de infoproduto, que é quais são os gatilhos metais que eu uso dentro do curso pra que eu faça com que aquela pessoa fique comigo. Então, é quase que uma ideia até de remarketing, tem notificação, tem gamificação, onde vai pontuando, mostra o ranking pra fazer o cara terminar. E aí, pelo menos, eu virar pra empresa e falar, cara, fiz a solução aqui, 80, 90% das pessoas terminaram e aí esses 10% aí, você cobra aí. Sim. Mas eu não posso entregar uma solução que ninguém termina, por exemplo. isso seria visto como uma falha da minha entrega. Sim. Com certeza. Cara, tu falou também sobre terapia, a importância da terapia pra ti. Sim, cara, foi muito importante pra eu... A minha mentalidade, ela só melhorou e às vezes, assim, tem um monte de gente que fala, cara, não sei o que eu faço. Quando a pessoa não tá tendo muito gosto pelo que ela tá fazendo, pela vida, cara, pra mim isso foi quase que uma arma secreta. Então, se a gente tá falando o segredo dos milionários, eu diria, cara, pode ver quem faz terapia. Quem faz terapia não é ninguém pequeno. Sim. E o quanto isso me ajudou pra fortalecer minha mentalidade e até me ajudou nas tomadas de decisão, porque muitas das nossas decisões, às vezes, elas são emocionais. Então, se você não tem uma boa relação, que nem era o caso, uma boa relação com o dinheiro, ou se você tá agindo na base da escassez, cara, a terapia pode ser um grande, um grande aliado seu e possivelmente a sua arma secreta, às vezes, até pra atingir e ter um milhão aí que você tá buscando, né? Boa, boa, boa. Ó, tu falou também o lance do marketing de rede da Monavir e tu falou que foi uma puta escola pra ti, escola de vendas e aí eu me lembrei até do livro lá do Kiyosaki, né? Ele fala do marketing de rede, escola de negócios. Eu li muito esse aí, cara. É, porque, e foi, eu fiquei um ano também, eu não ganhei nada, mas, assim, foi a minha escola pro digital. É, uma coisa, cara, deixa eu aproveitar o ensinamento dessa época, é muito entender vendas como, cara, tanto faz os 98, 99% de rejeição que você tem, vale o 1% que te fizeram sim, né? Então, isso foi um grande aprendizado, porque quando você fica muito preocupado com a opinião do outro, cara, provavelmente você, pra vender, não vai ter muito, não vai ter muito sucesso. Então, cara, você pode ter 99% de rejeição, mas se você tiver 1% convertendo, né? Aquela coisa, se você jogar pra, pensa isso no marketing digital, né? Jogou pra 10 mil pessoas, pra 100 mil pessoas, lei dos números, lei dos números, cara, até, e engraçado, olha que interessante, né? Falando ainda dessa época, foi quando eu comecei a ter contato mais com o Jim Rohn. E, cara, o material do Jim Rohn, cara, assim, apesar dele já ter um pouco, né? Já passou um pouco do tempo, mas ele foi o mentor do Tony Robbins, né? E, cara, tem muita coisa boa que eu levo pros meus negócios hoje. Então, acaba que foi uma escola de business, assim, foi uma escola de empreendedorismo pra mim, apesar de eu não ser muito hoje, olhando pra trás, não sou muito fã do modelo. Sim. Mas, cara, se eu não tivesse tido contato com isso, talvez eu não teria entrado num ambiente que me provocasse e não tivesse visto todo esse conhecimento de vendas aí que eu vi. E outra coisa interessante, aprendi muito sobre eventos, cara, porque esse mercado, o nicho de marketing de rede tem muitos eventos grandes, né? são muito bons em eventos. Pergunta se eu não tô levando muito do que eu aprendi pra eventos na escola, entendeu? Massa. Massa. às vezes você, eu tenho o Connecting the Dots que o Steve Jobs fala, às vezes você tá fazendo uma coisa hoje, você não sabe como você pode aproveitar lá na frente, mas em algum momento vai clicar. Mas lá na frente vai dar o clique. Lá na frente vai clicar, você vai conectar os pontos, né? E aí, às vezes, cara, o que eu vi lá que eles faziam sobre treinamento de vendas e eventos, eu tô aplicando nos meus negócios hoje. Então, toda experiência tem um valor se você souber tirar, né? Massa. Cara, falamos também dos sócios complementares, né? Tu e o Richard que são completamente complementares, ele totalmente vendedor, tu totalmente planejador, organizador ali como CEO. Também, tu falou que nada vai dar mais dinheiro que equity e tu falou também que não adianta olhar pra investimento com pouco dinheiro. Exato. Porque, cara, é aquela, porra, pra tu, ah, tem uns 100 mil, vou investir. Cara, assim, se tudo der certo na bolsa ali, depois de um ano, tu ganhou 30 mil. É. Teus 100 viraram 130. E assim, tudo der muito certo. Na maioria das vezes, você ganhar do mercado com esse percentual de 30% é... Exato. Cara, foi sorte. Exato. Quem faz isso intencionalmente estudou 10, 15 anos. Exato. Isso aí é na melhor das hipóteses, tipo, na melhor, melhor. Não tem melhores hipóteses que isso. Agora, tu investir na tua empresa, poxa, antes de tu fazer, dobrar, agora, investimento tem muito valor. Talvez, ah, já estou com patrimônio agora elevado e tal, aí beleza. Aí, aí você fazer, né, 15, 20, 25% ao ano num valor maior, aí, cara, a gente está falando de outro jogo e também existe uma coisa mais passiva, né? Sim, e é o que tu falou, né? Maximizar o patrimônio antes de investir. Isso aí. Aí sim. Isso aí. É. Não que você não vai investindo ao longo, mas parar com essa coisa do tipo, vou olhar só para investimentos para me impulsionar, né? Uhum, uhum. Falou que você já estava no lance, né? Ah, já estava no caminho certo, só precisava andar mais. Que é aquela imagenzinha lá do cara cavando, cavando, quase chegando no diamante e aí muita gente desiste. É. E aí, eu vi uma coisa tua, que tu repetiu muitas vezes, que é a parada da fome. Uhum. Né? Que tu até explicou o que aconteceu lá na tua infância e tal para te dar essa fome e tu ficar naquela loucura, né? Foi fome e execução para tu ter um crescimento muito rápido. É. A gente falou... É, cara, eu executei muito. Talvez, assim, eu posso ter errado muito, eu posso ter visões, eu posso ter tido visões erradas, assim, sobre a estratégia, para maximizar, errei alguns momentos, talvez pela ansiedade, só que, cara, o que nunca me deixou foi a execução, cara. Então, assim, se você está na dúvida, cara, executa muito, que provavelmente, e tem uma frase que eu gosto muito, assim, você não vai achar aquilo que você não está procurando. Então, eu sempre procurei, eu sabia, assim, cara, uma hora eu vou conquistar, uma hora eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir. Então, eu sempre procurei. Se eu não estivesse procurando, talvez eu não teria nem saído da BM, estava confortável, e, cara, eu vou continuar aqui, mas eu estava procurando mais. Então, procurar mais foi importante. Mas, talvez eu não tinha as melhores estratégias, não tinha um podcast, segredos dos milionários, para pegar. Porque, o que você está fazendo, cara, é fantástico, assim, você está dando um atalho para muita gente. Se eu tivesse tido, escutado mais esse tipo de coisa, talvez eu tinha encurtado o meu caminho. Mas, o fato é, a execução nunca me deixou, cara, executar muito, treinar muito, ler muito, cara, eu li muito livro, eu me dediquei muito com conhecimento, eu investi muito em curso, eu investi muito em masterminds, e, cara, talvez essa combinação de coisas, de buscar conhecimento, de ler muito livro, até hoje eu leio muito livro, só que hoje eu leio porque, né, não é porque existe ansiedade, porque eu percebi o quanto isso foi importante na minha trajetória. E estar em ambientes que te estimulam, né, cara, com essa galera que já está mais avançada, cara, eu acho que é, acho que é um dos maiores segredos, né, de você estar no ambiente, buscar o conhecimento, que isso me ajudou muito. E execução, cara, tem que executar. Com certeza. Não é fácil, não vai cair, não vai cair fácil, quem tem que contar o contrário, tá mentindo aí. Ou vai ser um voo de galinha, né? Ou vai ser um voo de galinha. Quando chegou aqui, tu falou, ah, segredos dos milionários, cara, não tem segredo, é só trabalhar, porra, segredo pra caralho, É, tem segredo pra caralho, é. Mas provavelmente, você aumenta muito a sua chance com execução, cara, executa muito. com certeza, executa muito. Mas, pô, fazendo tudo que a gente faz aqui, ajustando, porque senão é aquele negócio, tu vira uma barata tonta. Sim, sim. Só execução, 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 execução. Exatamente. Cara, a gente falou também, ó, sobre se concentrar no jogo e não no que tá em jogo. Cara, isso eu achei, é engraçado que eu dei uma puta volta, você falou rapidinho, eu falei, cara, é isso, é isso, é exatamente isso. Fechou, se concentra no jogo, esquece o que tá em jogo, né? Eu acho que uma outra forma de dizer isso é, cara, não fica tão preso no resultado, na coisa do imediato, não procura gratificação tão rápido, cara, só continua fazendo, continua fazendo, se concentra no jogo, continua fazendo bem feito, que o resultado vai vir. Boa, boa. E, tu falou também que, o caminho mais rápido, pra chegar lá, é estar perto de quem já chegou. É, eu acho. Que é o que a gente fala do ambiente. Isso é a média das pessoas com quem tu anda, a gente fala, cara, acho que é todo podcast a gente falar isso, mas é a coisa mais importante. E aí, tem muita gente que pensa, Cara, você vê, se não fosse, não sei o quanto, a gente até imagina, mas, por exemplo, o Mastermind que a gente participou, né? Eu, eu creio antes de escola, eu escuto muito isso de feedback, né? Eu com meus outros três sócios, a galera lá, falando, caraca, me deu clareza, agora já sei o que fazer. Cara, o que você tá comprando é tempo, você tá comprando tempo e tá comprando clareza, clareza de quem já chegou naquele lugar, e tempo, porque talvez se você fosse descobrir sozinho algumas coisas, ia ser muito mais doloroso, ia ser muito mais penoso, Exato, 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 exato. Pô, eu sempre investi, desde que o primeiro dinheiro que eu ganhei, 20 mil reais que eu ganhei com o lançamento, cheguei, cara, foi numa quinta-feira, eu lembro que eu ganhei, e foi a quinta-feira que eu tava chegando num evento, aí no evento o cara vendeu um Mastermind e levou o meu dinheiro. Levou todo o dinheiro. Você é bom de cobre, mas você cai muito fácil em cobre, Inclusive, lá dentro da empresa, autorização pra fazer meu investimento em Mastermind sozinho. E sozinho, legal. Todos os investimentos precisam da aprovação do sócio, senão o pessoal já me conhece. E cara, uma honra ter tido você lá também, lá na escola, ajudando o pessoal, isso é bem legal. Pô, no começo, né? É, você foi também quando não era nada, aquele ticket não existe mais, tá? Só a pessoa, né? Não, mas é isso, cara, é isso, é muito bom ver todo o teu crescimento também, com tudo que aconteceu, acho que eu peguei a tua fase ali, quando você tava ainda ventilando possibilidades, e dizer, tá aí, cara, o resultado tá aí. Tá muito bom estar nesse ambiente aí. Valeu, tamo junto. E esse lance do ambiente, também tem um lance assim, né? Pra quem tá começando. Porra, beleza, ande com milionários, ande com cinco milionários, você será o sexto. Mas tu é o fodido. Que milionário vai querer andar contigo? Ninguém. Não tem como. Tá, mas aí, como é que resolve isso? O que eu percebi? Não é necessariamente o ambiente físico. No final das contas, é o que tu vê e o que tu ouve. É o que tu absorve. Sim. É óbvio que num ambiente físico, conversando com as pessoas, sentado numa mesa, de milionários, tu vai absorver muita coisa. Mas, ah, não tem essa possibilidade. O que eu faço? Livro, curso e podcast. É isso, cara. É isso. Também concordo com isso. Esse aqui tá aqui pra isso, velho. Também concordo com isso. Cara, eu até li uma coisa que é bem interessante, né? Só pra complementar aí, bem rapidinho, sobre o que você disse. também acho que é até uma coisa que o Jerome fala parecido, cara. Ele fala assim, cara, em casa de pessoas não muito bem sucedidas, você vê as maiores televisões e os maiores home theaters, né? Agora, você vai em casa de milionário, de bem sucedidos e tudo mais, você vai achar uma porrada de livro. Tudo bem que livro, talvez hoje tá mudando pra audiobook, pra podcast e tudo mais, mas assim, eu gosto dessa leitura e tem uma pesquisa também que diz, cara, que os maiores CEOs, eles têm, leem não sei quantos livros por ano, né? Então, essa constante busca por conhecimento e o quanto que eles conseguem ver, acho que é, cara, se for duas ou três horas por semana de televisão, é muito. E provavelmente é com filho, alguma coisa assim. Não é pra ele. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? O quanto essas pessoas se dedicam a lazer e quanto elas se dedicam em se aprimorar. Não tô falando pra você ficar um doido agora, é só buscar aperfeiçoamento e tudo mais, mas essa proporção entre lazer, né? Porque pode ver, cara, quem não tá conquistando, cara, o cara sabe todas as séries que tem no Netflix, ele já viu tudo, ele tá todo final de semana tá no bar, tá saindo e tudo mais, que é ótimo, tá? Que bom. Mas se você não quiser construir isso, tudo bem. Agora, se você quiser construir isso, esse não é o caminho, é o caminho que você vai conseguir. São as escolhas. São as escolhas, Nilson, última pergunta muito importante, principalmente pra galera que está começando, que é a galera que está começando, que é aquela, né? Pô, pra gente, ah, vamos criar um novo negócio, às vezes a gente se junta, acho que antes escola foi meio assim, né? Vocês se juntaram ali e tal, o negócio já começou grande, já tem network, já tem tudo e tal. Mas beleza, vamos lá. Focando nessa galera que está começando agora. se tu tivesse 200 reais no bolso, começando agora e querendo se tornar um milionário, qual a cabeça que tu tem? O que que tu faria com esses 200 reais? Ah, cara, com esses 200, com a cabeça que eu tenho? Uhum. Cara, provavelmente, se eu estivesse começando, eu não usaria esses 200 reais pra, eu ia começar, com a cabeça que eu tenho, eu começaria por uma linha de, de buscar caixa, fazer serviços e tudo mais, pra começar a aumentar isso, e pensar que negócio que eu começaria, porque com 200 reais você não vai conseguir fazer muita coisa, mas provavelmente eu faria algum tipo de, ou consultoria, ou prestaria serviço pra aumentar isso, mas certamente com a cabeça de criar um negócio em algum momento, que eu tivesse um mínimo ali pra começar. Agora, se eu tô, acho que uma coisa que não tá nessa pergunta, mas ajuda muito, é por que que tem que ser sozinho, né? Eu acho que você começar algo do zero sozinho, não que não seja correto, ou não que não possa ser feito, muita gente fez. Só que eu percebo o seguinte, às vezes você quer muito, 100% do, de alguma coisa, só que sozinho, cara, você vai, vai demorar mais, né? Então tem uma frase que a gente usa muito, que é dividir pra conquistar. Então, por exemplo, eu fui pra uma, eu comecei empreendendo numa empresa que, já tinha, já era uma marca consolidada, a gente criou a operação Brasil daquela marca, foi um spin-off daquela marca no Brasil, e eu já comecei com sócios, né? Eu acho que se eu fosse fazer do zero, sozinho em alguma coisa, provavelmente, eu não sei nem se eu teria conseguido, é, ser bem sucedido, né? Porque, então assim, eu acho que existem formas que você consegue muito mais rápido, não que seja certo ou melhor, mas, provavelmente assim, se você ter sócios, e que sejam complementares, não pode ser, ah, esse aqui é meu amigo, vamos abrir uma empresa aí, né? Mas cada... Uma das piores coisas que o cara pode fazer, pode fazer, exatamente. Então, cuidado com o que eu tô dizendo aqui, não me interpreta errado, não. Mas assim, você ter, você usou o exemplo da Ante Escola, cara, cada sócio na Ante Escola, tem um motivo pra estar ali, né? Cada sócio traz uma contribuição complementar, né? Então, o Tayoba lá, é o nosso cara de Growth, de Marketing, e ele tá tocando, ele que busca receita da Ante Escola, tá com a parte toda comercial, Marketing da Ante Escola, né? O Tiago Guedes, hoje ele tá sendo o CEO, né? Então, ele também traz toda a parte de gestão e tudo mais, né? Tem eu e o Richa lá, que hoje a gente na Revo, a gente é mais um sócio, a gente é sócio sem uma função executiva na empresa, né? A gente tá lá na reunião de sócios, tá no conselho, tá nos eventos e tudo mais, mas cada sócio traz alguma coisa pra mesa, né? E é engraçado porque só fez sentido de ser nós quatro, porque cada um tá trazendo uma parte do conteúdo do nosso método. Então, não é porque um é legal, o outro não é, o outro não tem isso, né? Sim. Eu acho que até tua história é parecida, né? Você com o Norton, o Norton, você trouxe todo o teu conhecimento de lançamento, de agência, me corrija aí se tiver errado alguma coisa, e o Norton, por sua vez, era o expert, né? Era o especialista, o especialista ali que tinha um conteúdo. faz sentido ter uma sociedade assim, agora, você poderia tentar ser lançamento e você ser o expert também, naquela época. Aí ia ser uma loucura. Ia ser uma loucura. E o Norton também, por sua vez, além de especialista, ele poderia tentar ele mesmo se auto-lançar. Qual a probabilidade de... Não é que não daria certo, né? Acho que até é meio mais... Vai demorar... Muito mais. Vai bater muito mais a cabeça, então, eu acho que é isso. E ainda voltando para a pergunta de 200 reais para eu fechar, eu acho o seguinte, cara, eu ainda assim, mesmo com 200 reais, eu estaria me conectando com pessoas, porque se eu vou buscar sociedades, eu vou abrir negócios, eu estaria me conectando com outras pessoas que estão buscando algo parecido, que estão querendo abrir... Para ver onde eu vou achar essa sociedade, né? Tanto que, eu não sei se você já escutou essa, mas tem o tal do Dream Team, né? Dos três Hs, né? Que é o... É o hacker, o hipster e o hustler, né? Que é no inglês, é como se fosse assim, você precisa de um sócio que é o cara da tecnologia, principalmente nesse meio de startup, né? Sim. É o cara da tecnologia, que é o hacker, né? O hipster é para ter as viajadas, né? Pensar no que é que... Na visão, no design. O cara é cool. E o hustler é o vendedor, né? O cara que vai atrás dos contratos, vai correr, é o cara que trabalha para fazer a empresa escalar contratos, né? Sim. Enfim, então é um pouco isso. Imagina fazer essas três figuras sozinho, Eu acho que a gente nunca consegue conquistar um... uma coisa muito... É... Um resultado muito significativo sozinho, cara. Eu creio... Pega o Jeff Bezos, tá? O Jeff Bezos da Amazon. Eu não sei exatamente o percentual que ele tem, eu sei que é pouco o percentual que ele tem da Amazon, com todas as diluições que ele teve, com os M&A's, tudo mais, né? Mas ainda assim, cara, ele deve ter... Normalmente, vou chutar aqui, tá? Sei lá, se for 9% é muito, mas vamos supor que ele tenha 3%. Deve ter no Google isso aí. Mas, cara, o cara tem um negócio trilionário, entendeu? Então, se você quer ser 100% dono de uma pizza que não vale nada, né? Ou você quer ser 3%, 4%, 5%, 15%, 20% dono de uma coisa super representativa. Então, acho que essa é a provocação. Dividir pra conquistar, procura a gente complementar a você, que você consegue dar saltos maiores e mais rápidos aí, né? Boa. Show de bola. Nilson, obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado. Que aula, parabéns. Parabéns pela... pela tua história, por tudo que fez. Não conhecia essa história, achei muito legal. Parabéns e, com certeza, só o começo também, tem muita coisa... Sim, sim. Tem muita coisa vindo aí. Então, arroba de novo, pessoal. É, no Insta, arroba nil, underline, Figueiredo, né? E no LinkedIn vai me achar como Nilson Figueiredo também. Nilson Figueiredo. E se procurar a escola, ou procurar a Revo, vai acabar me achando também. Boa, show de bola. Então, já segue o Nilson, me segue aí também, né? Dá aquela moral, arroba leossoares8s, se inscreve no canal, faz parada toda aí, sabe o que tem que fazer, curte o vídeo, se inscreve no Spotify. E, nos vemos no próximo episódio do... Próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários. Tamo junto, pessoal. Um abraço. E come go. E come go.